A Laís Fagundes participa do projeto há cinco meses. A minha amiga me contou sobre isso, daí eu me interessei bastante, aí eu vim ver como é que era e é muito bom. Jeff de Júnior explica como iniciou no projeto Pato Vôlei. Eu comecei a trabalhar, né, e daí pela falta de tempo para sair com amigo, etc. Quando eu tinha tempo livre no sábado, no domingo, eu ia ali no patão mesmo, jogar com galera que eu nem conhecia, né, pessoal bem acolhedor, e daí assim que eu saí do trabalho, que eu pedi de admissão, aí comecei a jogar, a treinar, e estamos até hoje. A iniciação, que é o grupo da Laís, é um projeto do Instituto Teófilo Petrikoski, o vôlei futuro, com o apoio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O projeto está presente em quatro polos em Pato Branco. A gente tem um polo aqui no ginásio do bairro La Salle, no colégio do Militar, no colégio do São Vicente e lá na BB. As turmas começam desde oito anos e vão até os 14 anos, né, tudo pelo Instituto Teófilo Petrikoski, essas turminhas de iniciação. Para esse projeto, algumas vagas disponíveis. Lucas explica, quem pretende participar, precisa ir até um dos polos e fazer a inscrição. A iniciação é uma base para os projetos seguintes. As crianças estão no Instituto até os 13, 14 anos, depois, quando começa a entrar no rendimento, vai para o outro projeto que é do Pato Vôlei. O Sub-17, projeto que o Júnior participa, é do Pato Vôlei. Quem mantém é a associação junto com a Prefeitura. O grupo participa do Paranaense Sub-17 e o Paranaense Sub-19. O projeto começou no ano passado. O jogador enfatiza a alegria de fazer parte do time. Me deixa muito feliz. Está aí em campeonatos grandes, então, como, por exemplo, o Paranaense, que a gente jogou aí em julho. Então, é algo bem legal, divertido, né? Muito legal ir viajar, assim, com a companhia do pessoal do time, que são meus amigos e estar aí representando a cidade, como você disse, né? Final de outubro, a equipe vai para São José dos Pinhais, na Taça Paraná. Este é um dos eventos mais importantes do país para a modalidade. Vem em torno de 180 times, que é o grande campeonato do Brasil, né? Todo o Brasil inteiro espera esse campeonato. Então, vai vir os principais times do Brasil, Minas, Flamengo, enfim, todo mundo vai estar ali agora. E a gente está se preparando agora, final de outubro, a gente vai para São José dos Pinhais lá jogar. E aí